. Olá, Santa Bárbara do Oeste! Olá, minha querida região! Estamos chegando a mais uma edição aqui do Jornal da TV SB Notícias nesta terça-feira. Hoje é dia 8 de junho de 2021. A partir de agora, você vem aqui junto comigo, com toda a nossa equipe, para interagir aqui junto conosco no Jornal da TV SB Notícias, tá bom? Hoje, como eu disse, hoje é terça-feira, você participa através do nosso WhatsApp. Vamos lá, minha gente! 997-82-4426, 997-82-4426. Envie vídeos aqui para o nosso programa, para a nossa central de jornalismo. Fiquem à vontade. Você pode fazer aqui um vídeo, uma imagem, né? Você que está aí no seu bairro, na sua rua, você pode enviar aqui para a nossa redação e nós vamos aqui interagir junto com você, tá bom? Você vai nos ajudar aqui a apresentar o nosso jornal. Vamos compartilhar? Compartilhe aí, se inscreva no canal da TV SB Notícias, clique no gostei e ative o sininho. Olha o caso do seu Henrique. O seu Henrique, a irmã dele, procurou aqui a nossa reportagem. A irmã, a dona Juliana, ela procurou a nossa reportagem para desabafar um pouco conosco. É claro, para a gente tentar intermediar este procedimento, que o seu Henrique está precisando, necessitando o quanto mais logo. Henrique Aparecido Anselmo, 47 anos, aguarda por um cateterismo. Esse procedimento, segundo ela, já está agendado, só que até hoje não chamou. E ele precisa urgente. Sofre de pressão alta, né? Sofre com dores no peito, falta ao trabalho devido à insuficiência respiratória. Tem dia que ele não consegue nem falar. Tem dia que ele não consegue respirar. E a irmã, vendo a situação dele, pediu aqui ajuda ao Jornal da TV SB Notícias. Eu fui até lá, conversei com a Juliana. Vocês vão acompanhar esta entrevista agora aqui junto conosco, no Jornal da TV SB Notícias. Olha, a saúde pública, eu falo que tem muito que melhorar. Temos atendimentos eficientes? Temos sim, claro. Não vamos generalizar. Não vamos, jamais. Mas, infelizmente, o que nos deixa mais triste, revolta toda a população, é essa demora. Seja por um exame, seja por uma cirurgia. Aí eles falam assim, olha, você tem que esperar. Esperar o quê? Esperar morrer, é isso? Né? Conta a história pra nós, Juliana. Ele tá com problema no coração e precisa fazer o cateterismo, porque ele passa mal todo dia, né? Incha o peito, o braço, a perna dele. E não consegue dormir nem comer mais, por causa, devido ao problema que ele tá pra fazer o cateterismo, né? Faz um ano e pouquinho que vem ocorrendo esse problema nele do coração. Porque eu perdi, né, minha mãe com problema no coração e perdi também o meu pai, né? E tudo devido ao problema no coração. Então, a gente descobriu que ele tá com esse problema e precisa tá fazendo o cateterismo urgente. O que eles me respondem é só isso, que tá no cross, que eu tenho que esperar, porque tem a filha de espera. Só que não falam quando, a previsão, nada, quando vai fazer o cateterismo nele. É difícil, porque ele depende do trabalho dele. Senão, como ele vai comprar o medicamento pra ele se tratar e vai pagar o aluguel e as contas de água e força sem trabalhar? Já fomos atrás, a gente só conseguiu achar no fornecedor de cana, né? E ele sai R$ 1.800 só o cateterismo. Porque se precisar fazer a geoplastia, ele sai mais de R$ 6.000. Eu peço pra me ajudar, porque é difícil. Como eu perdi minha mãe com meu pai, eu também sofro, fiquei sofrendo de ansiedade. E agora eu tô sofrendo mais ainda devido ao sofrimento dele, porque ele tem muita falta de ar e muita dor no peito. É muito triste, porque quando a gente precisa mais das pessoas aqui da cidade, né? A gente não tem ajuda. Eles sempre falam, ah, tem que esperar, tem que esperar. Mas até quando? Eles vão esperar acontecer alguma coisa pior pra estar fazendo alguma coisa? Eu só gostaria que pelo menos o prefeito da cidade, o vice-prefeito, desse mais atenção à população, porque a população precisa, principalmente na saúde. Não é brincadeira, gente. É, não é brincadeira, né? Não é brincadeira. Infelizmente, tá aí a situação, o drama vivido por essa família. Nós vamos continuar acompanhando aqui o caso do seu Anselmo. Conte conosco, viu, dona Juliana? Conte conosco o que nós pudermos fazer, o possível e até, às vezes, o impossível. A gente tenta fazer aqui com toda a minha equipe, toda a nossa equipe de jornalismo aqui da TVSB Notícias. Olha, é o caso do rapaz, é isso? O homem que foi baleado foi ontem pela manhã por volta das 10 horas, é isso? 10 horas da manhã. O rapaz, ele foi baleado pela PM. Mas por que ele foi baleado? Ah, é o caso de feminicídio. Veja só, esse rapaz, esse homem, ele não aceitava o fim do relacionamento. É, ele viveu 25 anos com a esposa, 25 anos. Só que daí, em abril, a esposa decidiu colocar um ponto final na relação. Por quê? Porque o rapaz aí, ele mudou o comportamento dele. Mudou. Começou a agredir a moça, começou a ameaçar a moça. Hã? E aí ela falou, não, não quero isso pra minha vida. Não quero isso pra minha vida. Hã? E aí, em abril deste ano, ela colocou um ponto final na relação. Só que a partir deste momento, a partir daí, é que começou o terrorismo na vida dessa moça, desta mulher. O rapaz não aceitou o fim do relacionamento e foi ontem pela manhã, no trabalho, no serviço da moça, foi armado, ele comprou a arma, sei lá de onde surgiu essa arma, mas ele foi armado e a sorte dessa moça, olha que eu falo que tem umas coisas que é por Deus, viu? A sorte que na hora que o rapaz, que o ex-marido, chegou no trabalho da ex, né? Desta mulher, ia passando uma viatura na polícia. E veja só o que aconteceu. A polícia conseguiu salvar a vida da moça. Ele começou a atirar, veja bem, começou a atirar contra os policiais, olha lá, começou a atirar agora, aí, começou a atirar e a polícia revidou, obviamente, né? Foi atingido o cara, agora ele tá no hospital de Piracicaba, dos fornecedores de cana, foi medicado, o carro da polícia chegou lá, olha aí. Isso ontem pela manhã, por volta das 10 horas, sorte dessa moça que tava passando essa viatura, o pessoal do trabalho gritaram lá, socorro, socorro, e a polícia tava passando. Veja aí, são imagens do circuito interno, externo, né, desta empresa, que flagrou tudo, né, agora esse rapaz aí, ele está sendo, olha só, medicado, vai passar por uma cirurgia, mas ele poderia ter tirado a vida também da ex-mulher, né, ele foi expulso de casa por esses comportamentos agressivos, né? Isso aconteceu lá na Avenida Centenário, em Piracicaba, veja aí, em plena luz do dia, em plena luz do dia, este homem que acabou sendo baleado por essa tentativa de feminicídio na cidade de Piracicaba. Olha, é aquilo que eu sempre falo aqui no nosso programa, no nosso jornal, em todas as reportagens, né, se você não aceita o fim do relacionamento, seja, o cara vai ficar desnorteado, viu, coloca os pingos nos is, né, cada um pro seu lado, vai cada um viver a sua vida, agora vai, você vai destruir a sua vida, vai destruir a vida da outra pessoa, isso quando não acontece nesses casos, isso aí foi uma tentativa, né, uma tentativa de feminicídio, o cara tentou matar a moça, mas não conseguiu, mas e nos outros casos que infelizmente muitas mulheres são vítimas fatais, os homens, os ex-maridos matam as mulheres, né, acabam com a vida dela e também acaba com a vida deles, né, é um negócio que tem que ter mais Deus no coração, só pode ser um negócio desse, não é, não é normal, né, pessoa com filho, tem criança envolvida, de um relacionamento de 25 anos, é lamentável, é lamentável, isso nós estamos sempre noticiando aqui, tanto Piracicaba esse caso, mas só aqui em Santa Bárbara do Oeste este ano, nós tivemos dois feminicídios, né, teve o rapaz aí, o Lucas Nery, né, foi capturado lá em São Paulo porque desferiu 16 facadas contra a mulher no Jardim Europa, teve o caso aqui também do empresário, do comerciante que desferiu 14 facadas na Giane, não é isso, né, o Sr. Ribas, aí o cara depois ele fugiu, se entregou, foi encontrado morto dentro da cadeia, né, acabou com a vida da mulher, acabou com a vida dele e tem um filho, tem um filho, né, os dois aí tinham um filho nesse relacionamento, então quer dizer, olha, é difícil, né, se não deu certo o relacionamento, vamos partir para outra, gente, pelo amor de Deus, vamos se apegar a Deus aí porque não dá para a gente ficar vendo cenas como essa, né, se acha que um cidadão de bem, veja só, você, põe a imagem, se acha que o cidadão de bem, veja o que ele tem na mão, ele tem uma arma em suas mãos, impunho, cidadão de bem não anda armado, o cidadão de bem, você que é cidadão de bem, a gente pode até fazer uma enquete aqui no Jornal da TV SB Notícias, vai fazendo, é, é, os, comenta aí, né, nos comentários aqui da nossa live, você como cidadão de bem, você portaria uma arma, é, eu não vou dar nem minha opinião, para não, é, não interferir aí no resultado, mas, você como cidadão de bem, você teria uma arma em punho? Porque veja só o que acontece, ó, pessoa aí armada, descontrolada, olha o que ela, ela, ela pode cometer, né, vai participando, vai interagindo aqui junto conosco no Jornal da TV SB Notícias, obrigado pelo carinho, você que nos acompanha em toda parte do nosso Brasil, você também no Exterior, valeu, vai compartilhando. Olha, os professores aqui da Rede Pública de Educação de Santa Bárbara do Oeste estão se mobilizando, teve uma assembleia na semana passada, no feriado, no dia 3, na quinta-feira, essa assembleia contou aí com mais de 100 profissionais, 100 educadores, e eles estão reivindicando, né, melhorias aí no salário, né, no vale alimentação também, porque a proposta do município é 0% de reajuste dos salários e também no vale alimentação. Nós temos aí diante de uma inflação de 7,59%, conforme o Índice Nacional de Preços do Consumidor, né, de 7,59%, mas o município oferece 0% de reajuste, então não vai ter reajuste. Aí os professores, através do sindicato dos professores aqui de Santa Bárbara do Oeste, se reuniram, estão se mobilizando e falando, ô, peraí, agora é por causa da pandemia? E outra coisa também, a gente estava ontem comentando, comentando aqui nos corredores da TVSB Notícias, a educação vem sendo um dos setores, uma área, a área mais afetada também durante essa pandemia, né, tanto para, principalmente para os alunos que estão aí, os pais, imagina só o reflexo que isso vai ocasionar lá na frente. Eu estou vendo, estou vendo adiante, lá na frente, né, o reflexo negativo da educação no aprendizado desses alunos, né? Por outro lado, também os professores, que ficam aí de mãos atadas, agora não vai dar aumento, mas e as aulas online? Estão ocorrendo, as aulas online estão ocorrendo. Aliás, eu quero aqui parabenizar os professores, porque não é fácil, a gente vê a dedicação, a gente vê a tamanha dedicação de cada um dos senhores, né, senhoras e senhores, a gente vê, e só que não tem, né, não tem aí o incentivo, não tem incentivo, né? E tudo a desculpa é o quê? É a pandemia, é a pandemia. Põe lá os comentários, o pessoal está comentando, e aí, você como cidadão de bem, você teria uma arma aí, impunho? Porque você, veja aí o que você pode fazer, olha, é inacreditável. Pessoa, quando perde o controle, né, ela acaba fazendo uma besteira, né, fazendo uma besteira. Comenta aí, fala o nome, o seu nome, o bairro, o bairro de onde você está falando, e de onde você está acompanhando aqui o jornal da TV ESB Notícias, né, o pessoal no YouTube aí vai interagindo e dê a sua opinião. Você é a favor ou contra? Você teria impunho uma arma de fogo? Porque você, veja bem, hoje, os crimes de feminicídio, infelizmente, lamentavelmente, são de pessoas que acabam adquirindo uma arma, né, levando para dentro de casa, e eles acabam, né, esses, os maridos, os homens, né, o homem principalmente, ele acaba bolando uma estratégia e veja aí o que aconteceu. Nesse caso de Piracicaba, eles tinham um relacionamento de 25 anos, só que o rapaz, ele não aceitou, ele não aceitou esse relacionamento. E o que ele fez? Pegou uma arma, foi até o trabalho dela, isso não é o primeiro caso, não é isolado, não. Já teve um caso idêntico, igualzinho. Esse aí, lá em Piracicaba mesmo, onde o cara foi lá no trabalho da moça e efetou disparos contra a ex-mulher, porque não aceitava o fim do relacionamento. Será que essa pessoa, será que essa pessoa, né, ele não pensa nos filhos? Quando você vai fazer alguma coisa que é contra a lei, você vai, quando você, você que já praticou, fez algum crime, quando você foi fazer, agir dessa forma, você não pensou nos seus filhos? Na sua família? Saiu no descontrole assim? Hã? Não teve autocomando? É lamentável, né, a gente fica muito triste com cenas como essa e a cada dia a gente fica pensando, quando que isso vai mudar? Quando as leis do nosso país, quando as leis do nosso país, sem sombra de dúvidas, forem mais severas, né? Porque não adianta ter lei, apenas no papel se não funciona. Ah, que tal? É a lei disso, a lei daquilo, só que não tem prática, não tem fiscalização, não tem punição. Hã? Olha, a Maria Moura falando aqui sem dúvidas, contra, sem dúvida nenhuma. Ela não teria aí uma arma em casa, porque pode acontecer aí o que aconteceu com esse rapaz, nesse descontrole, pegar a arma e fazer uma loucura, uma besteira, né? Bom, obrigado pelo carinho a você que nos acompanhou aqui no Jornal da TV SB Notícias. Uma ótima terça-feira para você. Tem reportagens, indicações, sugestões. Entre em contato conosco através do nosso WhatsApp, que é o 997-82-4426. Fiquem à vontade para você interagir aqui junto conosco no jornal que mais cresce na nossa região, tá bom? Mexeu com você, mexeu comigo. Tchau, pessoal. Tchau.